Bom, e o último tópico que a gente vai discutir nessa disciplina é sobre matrizes. Matrizes são uma versão um pouquinho mais elaborada de vetores, tá? Então, não é nada muito novo que a gente vai ver, a forma de manipular é um pouquinho diferente, mas só para dar uma motivação, então, de problemas que poderiam usar esse tipo de estrutura, que também é uma estrutura de dados, suponha que queremos armazenar as notas de cada aluno, de cada EP da disciplina. Então, com o que a gente tem até agora, a gente poderia resolver esse problema aqui. Eu poderia, por exemplo, se eu tenho 15 EPs, alocar 15 vetores, um para cada EP, de tamanho 50, por exemplo, que é o tamanho da turma, certo? E aí a gente já começa a perceber, mas isso começa a ficar um pouquinho fora de controle se eu tiver mais do que 15 EPs, se eu tiver 30 EPs, né? A gente já vai precisar, então, de 30, são 30 variáveis do tipo vetor, mas ainda assim são 30 variáveis, é uma coisa que começa a ficar difícil de manipular. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é ter um único vetor, né? Então, eu tenho 15 EPs para cada um dos 50 alunos, 15 vezes 50 é 750, com um único vetor, eu consigo armazenar 750 posições. Então, essa solução aqui funciona muito bem se não fosse 15, né? Se fosse qualquer outra quantidade aqui, N de EPs, né? Então, eu poderia, com um único vetor, armazenar tudo isso. Bom, mas aí eu precisaria ter um pouquinho mais de cuidado, né? Onde eu sei que nas 50 primeiras posições desse vetor, vão estar as notas referentes ao primeiro EP. Nas próximas 50, vão estar as notas referentes ao segundo EP. Então, eu vou ter que controlar isso, né? Minha variável i, que vai acessar o vetor EPs, vai ter que ter esse cuidado de, se ela estiver acessando em uma certa posição, né? Eu vou ter que saber aonde ela está acessando e qual EP que aquela variável se refere. Então, por exemplo, em quais posições desse vetor aqui, eu vou ter algo referente ao iésimo EP. Então, o primeiro está entre, o primeiro aqui, né? Está entre as posições 0 e 49. O segundo, as coisas relacionadas ao segundo EP, né? Vão estar entre as posições 50 e 100, desculpa, 50 e 99. E aí, a gente percebe, então, que de forma geral, qualquer coisa sobre o iésimo EP vai estar entre as posições 50 vezes I menos 1 e 50 vezes I menos 1. Então, se eu tiver uma outra variável J acessando o meu vetor EPs e ela estiver entre dois valores dessa forma, eu sei que eu vou estar acessando informações relacionadas ao terceiro EP, né? Daquela turma. Bom, mas e se agora eu tenho quatro turmas para fazer esse mesmo trabalho, né? Eu ainda posso, com aquela mesma primeira abordagem, alocar, então, 4 vezes 15 vetores, né? Então, 15 vetores aqui para tratar da turma 1, outros 15 para tratar da turma 2, outros 15 para a turma 3 e outros 15 para a turma 4, né? É possível, mas também é uma quantidade muito absurda de variáveis para a gente ficar controlando. Da mesma forma, eu posso simplificar isso, então, com um único vetor, né? Com todas as 4 vezes 15, vezes 50 posições para armazenar toda essa informação. Então, agora são 3 mil posições, mas um único vetor. Que também, né, eu vou precisar controlar que nas primeiras 750 posições desse vetor é algo referente à turma 1. Nas próximas 750 é algo referente à turma 2. E assim vai, né? Mas é possível. A questão aqui é que com matrizes, a gente vai conseguir fazer esse controle aqui de uma forma bem mais natural, né? Vai ser bem mais fácil, por exemplo, controlar de qual termo eu estou falando, de qual IP que eu estou falando, ao invés de precisar ficar fazendo contas, né? Descobrir em quais posições que eu estou guardando, armazenando alguma informação. Então, vai ser algo bem mais natural. Matrizes são também conhecidas como vetores multidimensionais. A intenção aqui também é agrupar várias variáveis de um mesmo tipo para poder acessá-las com o mesmo identificador, né? Então, é essa ideia de eu tenho muita informação, mais informação, de certa forma, similar, que eu gostaria de, ao invés de ter um monte de variáveis para armazenar aquilo, né? ter uma só, poder mais facilmente acessar essa informação. Então, por essa definição, a gente vê que um vetor é uma matriz de uma única dimensão, tá? Porque justamente a gente tem lá um vetor e a gente acessa uma certa posição, né? Tem entre n posições que a gente tem, acessa uma única posição ali. E ali já tem a informação que a gente está querendo, né? Então, com o nível de acesso, se eu já tenho a informação que eu estou armazenando. Cada dimensão que a gente tiver na nossa matriz vai ter o seu tamanho pré-definido, assim como o vetor tinha um tamanho pré-definido. Essas variáveis, então, que a gente está agrupando nessa única matriz vão ocupar posições contíguas na memória e é por isso também que elas vão poder ser acessadas por meio de índices, tá? Então, a ideia é a mesma de vetor. A gente vai usar índices aqui, colchetes, né? E índices para acessar uma posição específica, um dado específico que a gente está armazenando. Então, se eu tenho um tamanho ND, que é o tamanho da décima dimensão, os índices válidos ali também vão de 0 até ND-1, tá? Então, continua sendo, de certa forma, a mesma coisa que a gente viu em vetores. Vamos começar, então, tratando das matrizes com duas dimensões, que são as que a gente mais vai usar em geral e são as mais comuns. É mais fácil a gente pensar por meio delas também, tá? Então, a sintaxe para declarar uma matriz bidimensional é o nome dela, né? Depois o tipo aqui. E entre dois conjuntos agora de colchetes, o tamanho das linhas e o tamanho das colunas. A gente chama linhas e colunas aqui, por elas serem bidimensionais, a gente consegue imaginar como se estivesse num plano. E aí a gente vai ter uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, tá? Por isso que a gente costuma dar esses nomes para esses tamanhos aqui. Mas nada mais é do que o tamanho da primeira dimensão e o tamanho da segunda dimensão, tá? Se eu for ter uma matriz, né, como parâmetro de uma função, a gente vai fazer com o mesmo esquema de vetores, né? Abre e fecha colchetes ali, só que agora dois conjuntinhos desses também para indicar que é uma matriz que tem mais de uma dimensão, certo? E aí também outros parâmetros vão ter o tamanho de cada dimensão, né? Para a gente poder realmente acessar corretamente essas posições. E para finalmente poder acessar, então, eu vou usar o identificador e dois conjuntinhos de colchetes com dois valores inteiros ali dentro. Um índice para a linha e um índice para a coluna. Um índice para a primeira dimensão e outro índice para a segunda dimensão. E esses índices têm que satisfazer aquela restrição, né? De estar entre zero e o tamanho total da dimensão menos um, né? Tanto o índice da coluna quanto o índice das linhas. Uma vez que a gente faz um acesso desse tipo, então, eu tenho uma variável daquele tipo, tá? Então, se a minha matriz é do tipo inteiro, eu faço esse acesso, eu tenho uma variável inteira. E aí eu posso fazer a mesma coisa que a gente já sabe fazer com inteiros, né? E isso também nos lembra que uma vez que você declara uma matriz, todas aquelas posições, todas aquelas variáveis que você está agrupando ali estão sem valor nenhum, né? Não foram inicializadas ainda. Então, a observação legal aqui também de fazer é que é possível eu acessar uma única dimensão de uma matriz, tá? Ela foi declarada como tendo duas e a gente viu que é possível acessar essas duas. Mas se eu fizer um acesso a uma só, o que eu tenho em mãos agora é um vetor. Bom, e se isso aqui é um vetor, faz sentido eu acessar alguma posição desse vetor, né? Então, não é porque a matriz tem duas dimensões que a única forma de fazer acesso a coisas dessa matriz é usando os dois colchetes aqui. Eu posso fazer acesso a um colchete só, mas aí eu tenho que lembrar que isso aqui é um vetor, né? Isso aqui não é uma variável simples ainda. Matrizes com mais de duas dimensões não funcionam de forma tão diferente também, tá? Eu só realmente separei ali porque, como eu disse, né? A gente vai acabar usando mais as matrizes com duas dimensões, mas dependendo do problema pode fazer sentido ter mais, ter D dimensões, né? E aí, se eu for ter D dimensões, então eu vou precisar de D colchetes, de conjuntinhos de colchetes, né? E internamente, para poder declarar, né? Internamente eu tenho o tamanho de cada uma das dimensões, tá? Não pode ter três pontinhos aqui, eu só coloquei porque D é um valor desconhecido e aqui nesse exemplo genérico não tem como eu realmente colocar D coisas, porque D pode ser qualquer coisa mesmo, mas a ideia é você dizer o tamanho de cada uma das dimensões aqui. E aí também, se eu for usar isso em uma função, né? Como parâmetro de uma função, eu preciso ter D pares aqui de colchetes para dizer que essa variável que eu estou passando, né? Para a minha função tem essa possibilidade de acesso por D dimensões. Para acessar um elemento específico, né? E aí uma variável específica, né? Daquele tipo, eu posso colocar também D conjuntinhos aqui de colchetes ali dentro de cada um índice, sendo que esse índice tem que ser válido para aquela dimensão, né? Então se eu estou falando do índice da dimensão X, ele tem que estar entre zero e o tamanho daquela dimensão X menos 1, né? Não pode, a gente não pode acessar aqui incorretamente. Quando a gente então tem uma matriz com D dimensões e passa D índices ali, né? Ali é neste momento que eu estou acessando uma variável daquele tipo mais simples, certo? Então minha matriz é do tipo inteiro, tem 15 dimensões, se eu passo 15 índices, eu vou ter em mãos, né? Uma variável do tipo inteiro simples. Só que se eu acesso menos do que D dimensões, também é possível, né? Como eu mostrei antes. Então eu vou estar falando de uma matriz com essa quantidade de dimensões, né? Então se eu tenho uma matriz com D dimensões e eu passo só T índices para acesso ali, sendo T menor do que D, então o que eu tenho agora é uma matriz T dimensional. Então é uma generalização do conceito ali das matrizes bidimensionais. Se D fosse 2, a única forma de acessar menos do que 2 índices, né? É com 1. E eu teria uma matriz 1 dimensional, que é um vetor, certo? Então é só uma generalização mesmo daquela ideia. Mas vamos finalmente ver algum exemplo, né? Para ficar um pouquinho mais claro o que está acontecendo. Então suponha que a gente em algum momento declarou que eu vou ter uma matriz do tipo real com 15 posições na primeira dimensão e 100 posições na segunda dimensão. Então o que isso aqui está me dizendo? Que eu tenho 1.500 variáveis reais do tipo real, né? Tenho 1.500 variáveis desse tipo, todas podendo ser acessadas só por esse nome aqui, EPS. Então se eu fizer esse acesso, EPS em uma posição e uma posição J, contanto que o I seja entre 0 e 14 e o J seja entre 0 e 99, aqui eu tenho uma única variável do tipo real, certo? E aí a gente pode fazer as coisas que a gente já fazia antes. Ler uma variável desse tipo, né? Colocar um valor numa certa posição, porque isso aqui é uma variável, ela pode receber o valor 38. Fazer continhas com duas variáveis do tipo real, é possível. E escrever uma variável do tipo real também. O que a gente não pode fazer, por exemplo, é acessar posições erradas. Então aqui, isso aqui vai dar um erro, porque o índice 15 não existe, uma vez que essa dimensão vai até 15, eu só posso acessar até a posição 14. Aqui também é um erro, porque o índice 100 da segunda dimensão não existe, eu só tenho até o valor 100 ali, né? Ou aqui os dois estão errados, né? Um índice é negativo, outro índice é muito maior do que a gente tem mesmo. Eu também não consigo fazer a leitura de um vetor, certo? Então se eu faço EPS com um único índice, eu tenho um vetor agora. Eu não consigo ler um vetor, né? Então a gente não consegue ainda ler dessa forma. Isso aqui também seria uma coisa errada. Também não consigo escrever um único vetor. Então é errado eu fazer esse tipo de comando aqui. Vamos supor agora que a gente tem esse pequeno código. Então eu declarei aqui três, na verdade duas variáveis simples do tipo inteiro, né? LC e uma variável do tipo matriz. Então eu tenho seis variáveis aglomeradas aqui nessa única matriz M, tá? É por isso que aqui na minha tabela de teste de mesa, né? Eu tenho oito variáveis. Em geral, a gente vai acessar matrizes por meio de dois laços alinhados. Em geral, tá? Mas não é regra isso aqui. É um exemplo que eu vou dar e a gente vai ver outros exemplos onde a gente não necessariamente vai precisar fazer dessa forma. Então o que esse laço, esse primeiro laço está dizendo, né? Então L está variando de zero até dois e sendo incrementado de uma em uma unidade. Então L está valendo os valores zero, um e dois. Com os valores zero, um e dois, eu posso, por exemplo, acessar índices válidos na primeira dimensão da minha matriz. Dado um dos valores válidos, dado uma dimensão da minha matriz, então se L é um valor válido da primeira dimensão, M de L vai ser um vetor. Então internamente a esse laço mais externo, eu tenho um valor L válido. Agora para cada valor C variando de zero até um, então C só vai valer zero e um, né? Eu observo que eu tenho também valores válidos para acessar o segundo índice da minha matriz. Então este acesso é possível. Não vai dar erro aqui, né? Porque eu estou sempre, L só está valendo valores válidos para o primeiro índice, C também só está valendo valores válidos para o segundo índice. Então eu posso acessar uma posição da minha matriz. E aí o que eu estou fazendo é atribuir esse valor, né? Duas vezes L, vezes C para aquela posição. Então como é que vai ser a execução desse exemplo aqui, né? O primeiro comando é a atribuição de zero por valor L. Próximo comando é o teste, né? L é menor ou igual a 2? Sim. Então a gente entra. Agora a gente sabe que vai ter que executar esse laço interno por inteiro, né? Então para cada valor de L, faça tudo que o laço interno está pedindo para você fazer. O laço interno, por sua vez, vai variar, né? A variável C por todos os valores possíveis também. Então o próximo comando é C recebe zero. Testa se C é menor ou igual a 1. Bom, então aqui C vale zero, né? Testa se C é menor ou igual a 1. É verdade, então a gente entra e faz a atribuição da linha 4. Vou colocar aqui só linha 4. Então na posição, na variável M00, eu vou colocar o valor 2 vezes 0 vezes 0, que é 0, certo? Nenhum outro valor da minha matriz foi iniciado ainda, né? As variáveis L e C ainda valem zero. Próximo comando incrementa o C. C agora vai valer 1. Próximo comando é o teste. C é menor ou igual a 1? Sim, verdade. Então entra aqui. Agora eu vou acessar a posição M01. M01 vai receber o valor 2 vezes 0 vezes 1, que é 0 também. Então na linha 4, a gente vai colocar nessa posição M01 o valor 0 também. E nenhuma outra posição da matriz foi inicializada ainda. Próximo comando, a gente vai incrementar o C. C vai valer, então, agora 2. Teste, né? C é menor ou igual a 1? Não. Então agora a gente terminou o laço interno e pode finalmente fazer o incremento do L. L vai receber L mais 1. L agora, então, vai valer 1. Entramos dentro do corpo do laço para o C receber 0 novamente. Bom, C é menor ou igual a 1, então a gente vai acessar a posição M10, né? E colocar ali o valor também 0, certo? Porque 1 vezes 0 vai dar 0 também. Próximo comando, a gente incrementa o C. C vai valer 1. 1 ainda é menor ou igual a 1. Então a gente entra e acessa a posição 1, 1 da nossa matriz. E coloca ali, finalmente, o valor diferente de 0, né? Que vai ser 2. Terminamos, então, todos os valores de C. Agora a gente incrementa o L, né? O L vai passar a valer 2. E eu vou acessar, então, as posições M2, 0 e depois a posição M2, 1. Quando a gente acessar a posição M2, 0, o C vai valer 0. Então, nessa posição vai parar o valor 0 também. E quando a gente acessar, quando o C vale 1, a gente vai acessar a posição M2, 1. E 2 vezes 2 vezes 1 dá 4, certo? Então a gente terminou a execução deste pequeno trecho aqui. Com os valores 0, 0, 0, 2, 0, 4, todos armazenados ali na mesma matriz E. Então, esse tipo de laço, dessa forma, você está fazendo o quê? Para cada linha da minha matriz, né? Para cada valor da primeira dimensão, eu vou acessar todos os valores possíveis da segunda dimensão. Todas as colunas, tá? Esse mesmo exemplo poderia ter sido escrito de outra forma. Para todas as colunas da minha matriz, varia, né? Acesse todos os valores de linha e acesse aquela posição específica, aquela variável específica e coloque o valor lá nela, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Não importa muito a ordem se eu vou acessar primeiro por colunas ou por linhas, né? A primeira dimensão ou a segunda dimensão. O importante é você ter o controle de que, olha, essa variável C está variando de 0 até 1. Então, ela pode ser usada sem medo para acessar a segunda dimensão, né? Por mais que o laço dela seja o mais externo, né? O valor dela está fixo lá enquanto eu vario todos os valores de L primeiro, tudo bem. Eu não posso usar, por exemplo, a variável L para acessar a segunda dimensão. Porque se eu errasse aqui e acessasse C, L, aí isso daria um erro, porque L eventualmente pode valer o valor 2. E 2 não é possível aqui na segunda dimensão, tá? Então, é uma questão de você ter o controle de quais variáveis vão acessar cada dimensão. Então, nesse exemplo, isso funcionou muito bem, porque o valor que cada posição vai receber é referente justamente ao índice de cada uma, né? Então, por mais que eu altere a ordem aqui, o valor vai continuar sendo o mesmo. Depois que eu terminar esse código, a posição M da matriz aqui, né? 2, 0, vai ter o valor 0 lá dentro. Não importa em qual momento eu acessei essa posição para colocar esse valor lá dentro. Esse próximo exemplo é só para mostrar, assim, de uma forma bem bobinha também, né? Que eu não preciso de um laço duplo. Se eu não estiver querendo acessar todas as posições da matriz, né? Eventualmente eu não preciso de um laço duplo. Então, nesse exemplo, eu estou acessando todas as posições possíveis da segunda dimensão, mas eu fixei aqui uma posição da primeira. Então, eu só estou olhando para a posição 0 da primeira dimensão. Então, basicamente, estou preenchendo a primeira linha da minha matriz, né? E tudo bem também, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Com relação à leitura de dados de uma matriz, aí sim a gente precisa ter cuidado com a ordem dos laços que a gente faz, tá? Então, nesse exemplo aqui eu tenho uma nova matriz com 10 posições aqui na primeira dimensão, 15 na segunda, então são 150 posições, são 150 variáveis inteiras, né? E, em geral, matrizes vão ser dadas na ordem, né? Primeiro eu vou te dar todos os valores da primeira linha, depois eu vou te dar todos os valores da segunda linha, tá? Então, por isso que faz... Vocês vão encontrar em muitos lugares sempre matrizes sendo acessadas com essa ordem. Primeiro tem um laço para variando nas linhas, internamente aí ele tem um laço para variando nas colunas. Mas é simplesmente por causa disso. Na leitura faz muito sentido fazer dessa forma. Primeiro eu vou te dar todos os valores da primeira linha. Então, faz sentido. Primeiro você tem um certo valor de linha. Olha, quando o L vale 0, estou na primeira linha. Vou ver agora todos os valores das colunas daquela primeira linha. Depois que eu terminar de ler a primeira linha por inteiro, aí eu posso fazer L vale 1 e acessar a segunda linha, né? Então, é só por isso que a gente vê muito acesso à matriz sendo feito dessa forma. Então, nesse exemplo, né? O L está variando de 0 a 9, porque eu tenho 10 linhas. Depois o C está variando de 0 a 14, porque eu tenho 15 colunas. Uma vez que eu tenho um valor de L e C aqui internamente, eu posso fazer a leitura específica daquela variável inteira. Eu não poderia fazer a leitura de uma linha, né? De uma única vez, porque a gente não sabe ler vetores. Por isso que a gente tem que, só depois de ter os dois índices, é que eu consegui aqui acessar aquela posição e fazer a leitura de algo lá dentro. Um outro exemplo que poderia acontecer é, eu vou ler primeiro aqui, separadamente, a primeira linha. Então, vai ser dado para mim 15 valores. Estou colocando eles na primeira linha da minha matriz, por isso que eu estou acessando diretamente a posição 0. Terminado esse laço, né? A gente começa o próximo laço aqui. O que o próximo laço está fazendo? Agora, eu vou variar em todas as outras linhas, então, da linha 1 até a 9, né? Do índice 1 até o índice 9. E ali, em cada posição válida agora, eu vou colocar algo relacionado à linha anterior, L menos 1. Então, isso aqui ficou sobrando. Então, pega o valor que está na linha anterior, na posição C, soma 2 nesse valor e aí atribui para a linha atual. E aqui tudo bem a gente fazer isso, porque, por exemplo, quando L vale 1, aqui eu vou estar tentando acessar algo na posição, na linha 0, né? Qualquer coluna da linha 0. Mas tudo bem, eu li algo em qualquer coluna da linha 0. Aí, quando L vale 2, aqui eu vou estar, então, tentando acessar a linha 2, e aqui vai ser o valor 1. E tudo bem eu fazer isso também, porque esse laço inteiro aqui vai executar, né? para cada valor de L. Então, primeiro eu vou preencher quando L vale 1, vou preencher todas as colunas quando L vale 1. Depois eu vou preencher quando L vale 2. Então, eu posso acessar uma linha anterior, porque eu já preenchi essa linha anterior, tá? Mas, enfim, também só um exemplo bem bobinho, a gente vai ver mais exemplos para essas ideias ficarem um pouco mais claras, tá bom? Então, para terminar esse conteúdo, eu vou falar sobre a representação gráfica, e aí, finalmente, vai fazer sentido essa ideia de matriz e duas dimensões, tá? Então, a gente tinha visto a representação gráfica de vetores, né? Que era simplesmente uma sequência aqui de quadradinhos em uma única dimensão, justamente. Agora, com matrizes bidimensionais, a gente tem duas dimensões. Então, faz sentido a gente ter esse retângulo cheio de quadradinhos, né? Mas, de novo, né? Isso é uma representação visual. Então, aqui estão as linhas, né? Aqui estão as colunas. Nesse exemplo, a gente declarou uma matriz com 3 linhas e 5 colunas. Este primeiro laço está acessando todas as colunas da primeira linha e fazendo uma leitura de valores lá. Então, vamos colocar valores aleatórios aqui, tá? Então, quando C vale 0, eu vou na posição 00, coloco algum valor lá, por exemplo, 3. Aí, o C vale 1, eu vou na posição M01 e coloco um valor lá, por exemplo, 2. Depois, eu posso ler o valor 4, posso ler o valor 7 ou o valor 1 também. Terminado esse primeiro laço, a gente vai para o segundo. E agora, para cada valor de 1 até 2, então, variando aqui, né? Nas duas outras linhas que a gente tem. Para cada valor de 0 até 4, então, variando nas colunas. Então, na posição 1, 0, eu vou colocar o valor que está na posição 00 mais 2. Então, nesse exemplo, eu vou colocar o valor 5. Depois, eu vou na posição 11 e vou colocar o valor que está na posição 01 mais 2. Então, nesse exemplo aqui, né? Valor 4. Depois, o valor 6. Depois, o valor 9. Depois, o valor 3. Preenchi a segunda linha por inteiro, né? Meu L valeu 1. Estava fixo ali enquanto eu vario o C. Agora, o L vale 2. E eu vou variar todos os valores de C novamente. Então, nesse exemplo, eu vou colocar 5 mais 2 aqui, 7. 4 mais 2 aqui, 6. 6 mais 2, 8. 9 mais 2, 11. E 3 mais 2, 5. Certo? Com isso, a gente também preencheu todas as variáveis da nossa matriz. Então, com essa representação gráfica, fica um pouco mais claro o que aquele código anterior estava fazendo, né? Por que ele funciona? Porque eu tinha todos os valores da linha 1 já fixos lá. E aí, eu pude colocar valores na linha 2 acessando a linha anterior. Certo?